Então, gurizada, é o seguinte, bom dia a todo mundo, antes de mais nada, e aqui vai ser 6 horas da manhã, ficou claro, faz pouco tempo, a gente tá esperando, a gente não, o Guilherme tá lá em cima, né, arrumando o cabelo, eu não consigo dormir direito, tive que descer aqui, dormir no sofá, lá no quarto, muito quente, muito quente, na hora que eu falei com vocês, eu fiquei aqui no sofá, dormi de boa daí, e tô esperando o café aqui, a partir das 6 tem um café incluído no quarto, e a gente vai tomar esse café, e partiu em direção ao ônibus, aí pra Alemanha, caralho, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Então galera, finalmente abriu a porta ali, a gente já tá comendo, se ligar só, fiz um monte de sanduíche, tá ligado, é, aqui, tem outro aqui, ainda comi mais outro, um pouco de cereal, um suco, e um caputino aqui, que eu tô tomando de canudinho, porque, tô fazendo aquele negócio nos dentes, tô tentando tocar o mínimo possível nos dentes, com o café, né, e a gente já vai sair daqui, vamos lá no cara, né, perno em nada, pra pegar o ônibus. A gente tá indo, em direção rodoviária, saímos do hotel, e ó, cadê? Realmente, hostel. É, hostel? Mas é bom o hostel ali. É, é uma bela bosta, ah, morri de calor no bagulho, dormi no sofá, mas tá de boa, ah, o sofá é bom pra caramba. É, 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 é. Então galera, parei pra dar uma olhada na vista aqui, mano, amanhecer é foda, olha só A gente saiu do bequinho e lá a catedral, muito foda, uma cidade aqui, muito bonita mesmo A gente está aqui esperando o busão, estamos esperando o busão, é tudo bagunçado aqui, o negócio é a bambu aqui A gente espera aqui, a hora que chegar ali, corre atrás do ônibus, tenta entrar, se der Deus, se não der, se fodeu É isso ai Ah, vou desligar aqui, tem um frango atrás do Galera, acaba... Porra, lá na rua está muito quente, caramba, a gente entrou no ônibus agora, pra ir pra Alemanha, nossa, muito bom esse ônibus Isso aqui, olha só E aí, franguinho E olha os poltronos, arrabou pra caralho Banheiro Olha o pessoal na rua entrando Ah, vai destruir o ônibus dele, porra Peguei o lugar aqui pra botar os fés, assim, e já era, porra Daqui a pouco mais lá Isso ai, meu, boa sorte A chave soltada agora E é, a dela é bonita Esqueceram o cara ali, olha Porra, o cara ficou pra caralho Pô, demorou, filhão Pô, demorou, filhão Mano, a gente tá no mercado mais barato que já encontrei na Europa, tá ligado? Tipo, de todos os mercados que eu fui Mano, até, tipo, energético, 25 cêntimos Até o Red Bull Então, gurizada, a gente acabou de comprar ali no mercado, tá ligado? Tipo, mercado barato pra caramba os negócios Daí foi pagar Cada produto pagava 25 centavos a mais Tipo, tá ligado? Porque a gente não tem um negócio que tem que ter aqui na Alemanha Que eles, não sei se reembolsa depois que acontece Mas tipo, pô, tudo muito barato Muito, muito, tipo, energético Era 25, daí foi pra 50 Isso aqui, não me lembro quanto aqui era menos de 1 Foi pra mais de 1 euro Porra Mas igual ficou barato pra caramba Não sei E agora a gente vai comer isso aqui Vamos lá tirar umas fotos Uns pontos A gente acabou de sair do shoppingzinho ali Comprei uma regata pra tirar umas fotos ali Com uma roupa diferente E agora a gente tá andando Indo pro ponto turístico O rapaz resolveu tirar o shape pra fora também Sacou o shape pra fora E... Deixa eu contar um incidente pra vocês aqui Seguinte Eu tava no banheiro esperando esse louco cagar aqui E daí... Entrou um gordão Tatuado, achando que é forte Começou a lavar a cara Daí já entrou acho que outra pessoa ali Eu saí do banheiro porque tava muita gente Fiquei esperando na frente Não é que esse gordão saiu e foi lá falar comigo Ele falava... Foi falar em alemão comigo Daí eu falei I don't speak German E ele veio falar em inglês I'm not funny I'm not a bodybuilder Eu acho que... Ele achou que eu tava zoando ele em algum momento ali Não sei o que eu fiz Eu tipo... Na real acho que até foi por desprezar Por não olhar pra ele Eu acho que... Eu me lembro que eu vi ele de relance Nem cheguei a olhar pro cara, tá ligado? E daí o cara... Ficou ofendido Ficou ofendido E daí eu não entendi direito essa porra Por que que ele tem que vir falar comigo? E aí tu apertou No cozinho Não, eu olhei pra ele assim Ok E... Foda-se Não, bodybuilder Foda-se Eu nem... Porra, eu nem ia perceber aquele cara lá Se ele não fosse falar comigo Não, você não é funny Você não é funny, você é gato Bada Bada Devia ter dado essa É que na hora eu fiquei pensando Funny, funny Tipo, ele tá falando funny mesmo de engraçado Tipo... É, porque tu tava rindo dele, cara Mas eu não tava rindo, meu Eu... Porra, vou ficar rindo pra qualquer alemão aí O oficial tava olhando pro celular e tava rindo É... Porra, provavelmente Tem que ficar viajando É, eu devia estar falando no celular e o cara viu rindo E achou que era pra ele, né? Ah, mas foda-se Foda-se, caralho Tava gordo mesmo Tava gordalhão Então galera, a gente chegou aqui no lugar Que a gente queria pra tirar as fotos É o castelo que tem aqui, ó Nem conhecido Olha só as casas aqui iradas Foda que a gente vai ter que ficar aqui até de madrugada Pra pegar o ônibus E ir pra Luxemburgo E pegar o voo E não sei se tem muita coisa pra fazer por aqui, né? Eu disse pro Guilherme pra gente Achar um rio que tem aqui perto E... E pular lá Tomar um banho de boaço Não sei se daria Vamos lá Tá aí, meu Que cuidado do canal Que cuidado do canal, velho Tá aqui a técnica Pra sair grande sempre nas fotos Faz um apoiozinho Tá aí, porque você é pequeno, velho Porque eu tô fazendo ali, tá aquecendo Ah, tá Ah, não, beleza Faz um tiro Aí, meu Meu, tu quer assim ou virado? Não É um vlog, né? A capa do vídeo, vai Dobre Dobre Não, não 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 Próximo 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 Então, gurizada A gente tá vindo aqui em outro ponto Se liga só, que irado Caraca, muito foda Já tinha umas fotos aqui também O Demi já ficou constrangido e botou a camiseta Porque tá todo mundo Tipo, tá bizarro Todo mundo olha E às vezes até chama Beleza A gente tá aqui no Mac, parou aqui, tá ligado Pra tentar pegar um ar condicionado grátis E ficar aqui mexendo um pouco com o celular E viajando um pouco Só que, mano, lugar nenhum aqui Tem ar condicionado ligado, tá ligado Comércio nenhum E o pessoal, tipo, não soa Sempre limpinha, tá ligado Parece que não sente calor nenhum Que bizarro isso E a gente morrendo, suando Todo desgraçado O pessoal, que boa, de terno Até se duvidar, até de casaco, tá ligado O único lugar que a gente achou Era aquele shopping lá Aquele mercado Que tava bem gelado lá Com o ar condicionado Vai ficar mais tarde A gente vai voltar pra lá Vamos lá Galera, aqui tá 34 graus E diz na previsão Que daqui a pouco vai estar 36, tá ligado A gente entrou num lugar Que tá o ar gelando demais E daí a gente tá aqui Viajando, dando uma olhada nas coisas E vamos ficar aqui por aqui um pouco Até, porra, até de tardezinho, tá ligado Tem que ficar mais de boa Pra poder olhar os bagulhos A gente tá aqui, ó A gente tá aqui nesse... Então, gurizada, a gente tá aqui Procurando um palácio Que o Guilherme quer ver E seguinte, olha só o que a gente achou É uma fonte O pessoal todo tomando banho Muito irado, olha lá Porra Pena que a gente não tem roupa pra pôr depois Senão a gente podia tomar um banho ali Bem de boa Porque tá muito quente Tá 36 graus aqui Foda pra caramba Tá, vamos lá procurar esse negócio Achamos... Aqui, ó Pó muito irado aqui Pó, muito foda Vou mostrar pra vocês como é que é o pátio aqui É bem no pátio onde tem aquela fonte Foda, né? Só que tá aqui Tipo, a caralho, pô Vou sair do sol Vou ir pra sombra, pô A gente achou agora um parque Pelo jeito é onde o pessoalzinho vem aqui Se divertir um pouco Fazer um crossfit Tem vários crossfiteiros ali Aquele que tá com fio dental ali Cravado na bunda É crossfiteiro, com certeza A gente tá aqui no shopping Aquele do começo Que a gente teve E... Mano, a gente é recém Nove e pouco Nove e pouco? Oito e pouco Oito e pouco E a gente vai ter que ficar aqui até Às seis da manhã Pra pegar o ônibus Aqui não, né? Porque o shopping vai fechar Provavelmente dez horas E a gente vai ficar na rua Caramba, tamo fodido Provavelmente a gente vai sentar Em algum pubzinho Alguma coisa fica aberta ali Ou num... A tentativa é a realidade Ou num parque Talvez num parque Seja bem iluminado A gente deita ali E fica até amanhã Vamos deitar As cortes da ponte Hoje é quentinho Ah, tá louco A gente entra dentro Uma fonte ali Pra os músicos não ficarem pegando Ficar só com a cabeça de fora E... Tá acompanhando aquela fonte lá Porra, valendo demais Acompanhe aí Que o bagulho vai ser louco Seguinte Tamo deitado aqui no banco Tamo deitado no banco Aqui da... Da parada de ônibus Pão, o Bado tá lá, ó E a gente deitou aqui Porque seguinte Tá rolando festinha lá em cima E a gente tá só curtindo O som irado Que tá tocando lá Muito top Tá alto pra caramba isso E vamos ficar por aqui Até as seis da manhã Agora são dez e meia Falta algumas horas aí Vai ser tenso Mas né Azar Se a gente não for preso Por vagabundagem, né O que eu tinha pra falar pra vocês Ah Então galera É o seguinte Vocês acham que eu tô gastando Horrores Pra fazer essas viagens Não Eu tô... Gastei em passagem Total Pra tudo Cinquenta Cinquenta euros Passagem E de comida Gastei muito pouco também Porque eu já trouxe Atum de casa Muito atum E ainda Eles me pararam lá no voo Mas depois liberaram lá Não sei Não sei por que liberaram o atum, né Porque tem líquido Mas liberaram E... E é isso aí galera Comentem o que que tão achando dos vídeos E... Continuem acompanhando aí Porque tem mais coisa É nóis Então galera Agora É... Dez pra meia noite Não Dez pra uma Não é dez pra meia noite Dez pra uma E... Pô Eu achei um banco ali Eu queria me deitar um pouco Tá ligado Só que O Guilherme também lá Só que a gente tá com medo Da... Da polícia Dar um paredão na gente Tá ligado Porque eles tão toda hora Dando volta e volta E volta e volta Só que a gente tá sempre sentado, né A hora que a gente deitar Que nem uns mendigos do chão Fudeu É certo que... Que vou incomodar E falta ainda cinco horas Pra... Pra chegar o nosso ônibus Não sei... Vou ver o que que... Que que a gente vai fazer Aí ó... Aqui na verdade É a estação de comboios, né Ih... Bem pra lá do outro lado Lá da ponta O Burger King já tá fechado ali Aquele... Allen Center É onde a gente tava Aquela hora Aqui tem o mercado Olha onde a gente veio parar Não é a cadeia É... A gente tá solto É aqui ó... Da estação Mano... É nóis e o mundo Cara... Não tem ninguém ó... Porra... Tá... Sobrou só a gente Nessa porra Não... Não vou mentir Tem um cara ali dormindo Não, é ele que deu a ideia É... Ele tava morrendo de medo De dormir aqui Tomar uns... Uns tirambassos Ele que... Pilhou a gente pra... Insistiu pra gente dormir aqui Tudo bem também De boas E aí meu? Tem relatos daqui Ah vai ser cedo Cara Não adianta Hã? É aqui que a gente vai Sair acesórios Não adianta Tá aburizado Meio da madrugada Agora já é... Treze e pouco Umas treze e meia Não lembro direito Vou mostrar como é que a gente tá Pra bolsinhas Já vou aproveitar e vou ir na... Porque eu digo E aí rapaz Tá afuando Eu vou fazer uma banheira rapidão Banheira Fazer no canto Então mano Você tá amanhecendo aqui nessa porra Caralho Agora já é... Sei lá Quase cinco horas E a gente vai dar um rolê Procurar um outro lugar Estilo mendigo Que bagulho E vamos dar Vamos dormir na rua E que era isso Tamo junto porra Tamo aqui no ônibus Porra Tive muita sorte De pegar o ônibus A gente por acaso foi perguntar Para o motorista esse ônibus Se... Se sabia Sobre o nosso Sobre o nosso ônibus A gente mostrou o bilhete E disse que era esse aqui Porra Tipo muita sorte Porque a gente achou que era outro ônibus E tal Então a gente tá voltando Não chegar a tempo No aeroporto Para pegar o voo De volta para Portugal E tamo junto porra É nóis caralho Eu tô só para chegar em casa Descansado E tomar um banho Porque porra Tô fedendo É nóis A gente entrou agora na área de embarque Dessa vez não fui barrado Não fui barrado Não fui barrado Fui barrado um pouco O Guilherme Fui barrado Detector de metais E depois eu fui barrado Por filmar o negócio ali Onde passa As balas É que eu sou muito grande Deus o cara tiver que parar Ele tava com um plug anal Daí teve que tirar Óbvio E você fodeu E agora a gente tá aqui Num Dutely Dutely E porra Só que tudo de chocolate Não posso comer nada Não tem um co Que é um negócio normal Que não seja chocolate Tá ligado Tudo de chocolate 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 Ah Ali tem uns cookies Que pau Vou poder comer Pô Mais nove E os meus cookies Ah não Nem a pau Então galera Vou finalizando o vídeo por aqui A gente já tá embarcando Aí ó Vou entrar no avião agora E Espero que vocês já gostam dos vídeos Deixa aquele like Se inscreve no canal Quem não é inscrito Indica aí pro pessoal Vamos tentar Crescer esse canal aí Buscando agora os 10 mil inscritos E daí a gente faz o desafio do lixo E tamo junto Até a próxima brisada É nóis Models 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 Obrigado.